Música Queridos, graças e paz, tudo bem com vocês? Olha nós aqui no nosso segundo dia do nosso 21 Minutos de Poder. Nós estamos trabalhando a lei da navegação na vida de Neemias. Pensamento de liderança para hoje, esse segundo dia, os líderes encontram seus propósitos nas necessidades que os cercam. Os propósitos desses líderes são encontrados nas necessidades que eles vão percebendo que estão ao redor deles. Provérbios 19, 18 diz assim, Não havendo profecia, o povo se corrompe. Não havendo direção, não havendo uma palavra de direção, o povo se corrompe. Você já parou para pensar sobre o que leva um líder a dar um passo à frente e vencer uma causa? O que é que impulsiona um líder a dar um passo à frente e resolver um problema que está ali? No caso, nós vimos ontem, há 120 anos de um problema, e Neemias dá um passo à frente e resolve aquele problema. O que dá início ao processo? O que é que dá início a esse processo para que esse líder dê um passo adiante? Passo esse que outras pessoas não deram, embora viram o problema existindo ali. O que faz com que a visão se torne realidade dentro do líder, de modo que consiga motivar as pessoas para realizá-la? A resposta pode ser achada na vida de Neemias. Neemias é um personagem importantíssimo na história da Bíblia Sagrada. Vamos lá. O fardo a ser carregado. Ao ouvir o relatório feito por seu irmão sobre os muros de Jerusalém, que estavam em ruínas, Neemias ficou desolado, ficou entristecido, angustiado. Olha para você ver. Ele ouve o relatório e aquilo angustia o coração dele. As pessoas estavam vendo aquilo acontecer e nunca se preocuparam em tomar uma atitude. Depois de chorar por vários dias, ele se sentiu compelido a orar da seguinte maneira. Vamos ler Neemias capítulo 1, versículos 5, 6, 10 e 11. Preste atenção. E disse, Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgatastes com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e aos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que sejam bem-sucedidos hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Essa é a oração que Neemias faz. No tempo de Neemias, ter qualquer sentimento que não fosse alegria diante do rei da Pérsia era uma ofensa punida com a morte, mas ele se sentiu motivado a falar com o rei sobre o estado de Jerusalém. Por quê? O que motivou Neemias a colocar a vida dele em risco por uma cidade que ele nunca viu, mas que ele amava, porque é a cidade de Davi, é a cidade que seus pais, seus avós tanto falavam, é a cidade que ele lia nas histórias dos profetas de Israel. Por que ele ficou tão compelido a ponto de colocar a vida dele em risco por apresentar-se diante do rei da Pérsia com outro sentimento que não fosse alegria, porque ele sentia um grande fardo pela cidade e pelo povo de Jerusalém. A lei da navegação, a lei que movimenta o coração do líder, ela só entra em ação, ou esse fato transformador só entra em ação quando o líder sente o peso do fardo, quando o líder compra esse fardo para ele, quando o líder sente o peso que aquilo causa, a dor, a tristeza daquela situação. Presta atenção no poder do fardo, o poder de um fardo. Neemias não descobriu seu propósito até que foi confrontado com o problema. Essa é a maneira como as coisas acontecem para a maioria dos líderes piedosos. Eles não precisam sair procurando uma coisa que lhes toque o coração. A chamada vem como resultado da obediência em aproveitar uma oportunidade que está à mão. O fardo precede sua visão por uma liderança. Antes da pessoa se envolver em uma grande missão, primeiro ele é confrontado por um fardo, por um peso no coração. Você pode analisar todos os grandes transformadores da história, os grandes líderes, eles foram movidos por algo que pesou no coração deles. Marte do Terquimbe teve um peso que depois virou uma missão para ele. E você pode pegar outras e outras histórias que são conhecidas por nós. Muitos efeitos positivos surgem quando líderes experimentam um fardo antes de receberem a visão. A Bíblia diz que Paulo chega em Atenas e ele fica entristecido diante da idolatria daquela cidade. Aquilo se tornou para ele um fardo e a partir disso ele resolve implantar ali uma igreja, uma obra missionária. E é a mesma coisa que acontece. Quando o líder sente o fardo, aí ele começa o trabalho para desenvolver uma visão que Deus coloca no coração dele a partir de um fardo. Primeiro, o fardo purifica os motivos. A essência de um fardo é o desejo de fazer alguma coisa benéfica pelos outros. Quando você é motivado a servir, é muito difícil ser ao mesmo tempo egoísta. Neemias tinha uma boa posição na luxuosa corte do rei. Viajar centenas de quilômetros para uma cidade arruinada somente traria sacrifícios, jamais vantagens pessoais. Mas o fardo purifica os motivos. Veja bem, quando você é motivado a servir, quando o seu coração se envolve, arde, aquece por algo, é quase que impossível você ser ao mesmo tempo egoísta. É impossível você ser motivado a servir e continuar no egoísmo. Neemias poderia ter ficado na luxuosa corte do rei da Pérsia, mas ele resolve viajar centenas de quilômetros para estar em uma cidade totalmente destruída e reconstruir os muros dessa cidade. Em segundo lugar, o fardo cultiva a persistência. Liderança é uma coisa difícil. Quem é líder sabe que liderança é algo difícil, algo que tem preço, é pesado. Se você não tiver persistência, é muito provável que saia da corrida antes do fim. Muitas pessoas começam muito bem, mas desistem na primeira luta, desistem na primeira oposição. Líderes são perseverantes. Líderes continuam. Apesar das dificuldades, apesar das lutas, ele continua. Neemias enfrentou diversos desafios e a persistência dele o levou adiante. Neemias não ficou olhando para as dificuldades, para Sambalás, Tobias, para os inimigos, para os arabelos, para toda aquela oposição, para as intrigas, para as mentiras, para a profetisa que profetizava mentiras contra ele. Ele focou naquilo e perseverou. Então, o fardo cultiva a persistência do líder. Em terceiro lugar, o fardo solidifica a convicção. Inúmeras atividades importantes clamam pela atenção de um líder. Mas uma necessidade não é necessariamente um chamado. Tem muitas necessidades acontecendo ao redor. Mas uma necessidade necessariamente não é um chamado. O fardo ajuda a entender que deve assumir uma tarefa. Neemias colocou sua vida em risco mais de uma vez para realizar seu sonho de reconstruir os muros de Jerusalém. No caso de Neemias, o relatório criou um fardo no coração dele. E o fardo o levou a uma visão. A maioria das pessoas deseja ter a visão em primeiro lugar, mas não é comum vermos Deus trabalhando dessa maneira em nossas vidas. Deus não trabalha primeiro com uma visão para depois dar um fardo. Deus trabalha a partir de um fardo que surge uma visão. Então a pessoa vê um problema, vê uma dificuldade, aquilo é chamado de fardo. E a partir disso que ela enxergou, é que ela vai começar a trabalhar de forma incansável para resolver, para solucionar aquele problema. No caso de Neemias, eram os muros da cidade, que estavam já há 120 anos derrubados, derrubados. Descobri que quando as pessoas têm um fardo, elas experimentam emoções diferentes. Vejam as perguntas a seguir. Quando a pessoa tem um fardo na vida, elas experimentam sensações, elas experimentam emoções, elas experimentam impulsos diferentes que vão levá-las a tomar uma atitude ou a fazer como nos 120 anos as pessoas que passaram por aquele muro fizeram. Não está nem aí, não doeu, não sentiu nada. Então vamos ver algumas perguntas aqui. Uma pessoa ou um projeto vem à sua mente com frequência na forma de uma preocupação? Quando você vê, vamos pegar aqui igreja, Quando você vê os meninos da igreja correndo para lá e para cá, no seu coração arde o desejo de trabalhar esses meninos? Sabe como nasceu a escola bíblica dominical? Ela nasce a partir da visão que um jornalista tem das crianças que estavam em Rochester, jogadas na rua, marginalizadas, e ele então tem um calor no coração para alcançar aquelas crianças. Então veja bem, ele viu o problema e o problema ardeu no coração. Ele recebeu o fardo e o fardo deu uma visão para ele. E aí nasce a escola bíblica dominical. Segundo, você se sente incapaz de dar as costas às preocupações causadas por aquela necessidade? Quando você vê um negócio e aquilo queima seu coração, você consegue virar as costas para aquilo que você viu, aquela inquietação, ou não? Por mais que você tente não enxergar aquilo, por mais que você tente não ver aquele problema, aquele problema, aquele fardo continua falando com você? Terceira pergunta. Você está tentando constantemente desafiar outras pessoas a se preocuparem com aquela pessoa, ou com aquele projeto que nós vamos chamar de fardo? Quando você vê esse problema, não consegue esquecer esse problema, esse fardo, você está tentando comunicar isso a outras pessoas? Você está tentando contagiar outras pessoas com a visão que Deus está te dando em relação àquele fardo, para que aquele problema, aquela demanda seja resolvida? Quarta pergunta. Você consulta livros, sermões ou pessoas que tenham relação com sua preocupação? Tá, então você, primeiro, viu um fardo, não consegue se desvencilhar desse fardo, você fala com pessoas acerca desse fardo, você está lendo, se informando, ouvindo, procurando conhecer, procurando livro, palestra, sermão, conversar com alguém que tenha uma experiência em cima daquilo? Eu sou pastor há vinte e poucos anos, mas uma das coisas que eu mais gosto de fazer é ouvir pastores que já estão há cinquenta anos trabalhando na Seara do Grande Rei. Eu troco experiência, eu pergunto, eu procuro, eu quero saber como é que ele faz, como ele fez, como ele não fez, ou quando ele fez, que resultado aquilo deu, para que eu possa, então, alcançar um resultado, talvez, melhor, com menos sofrimento. Isso é muito importante. Quinta pergunta. Você costuma reservar tempo e recursos para satisfazer aquela necessidade especial? Você tem investido nesse, vamos chamar de fardo, né? Você tem investido nisso? Você está gastando um tempinho com isso, de recursos com isso? Sexto. Essa preocupação o leva às lágrimas? Você chora por isso? Você tem chorado pelo fardo, por aquilo que está tirando sua paz? Mas não é tirar a paz para criticar, é tirar a paz para você tentar resolver aquilo. Presta atenção, porque se você entender sobre quem estamos falando, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Nós estamos falando sobre Neemias, que estava diante da situação dos muros de Jerusalém, que há 120 anos estavam destruídos, e quando ele escutou essa notícia, o coração dele entristeceu. Você possui dons ou habilidades relacionadas a essa preocupação? Última pergunta, sua preocupação aumenta ou diminui com o tempo? Quando o tempo vai passando, uma semana, um mês, um ano, continua ardendo no coração ou já se arrefeceu, ou já esfriou, ou já virou carvão, aquela brasa que estava acesa? Bom, creio que se você analisar as Escrituras, vai ver que Neemias respondeu sim a todas essas perguntas. Fica muito claro que a necessidade de reconstruir os muros de Jerusalém partiu seu coração no meio, e agir diante desse fardo revelou o propósito de sua vida. Neemias, a partir desse calor no coração, ele partiu para reconstruir os muros de Jerusalém a todo tempo. Então, pergunta para a reflexão desse segundo dia. Qual é a necessidade que parte seu coração? Qual é a necessidade que parte o seu coração? Pensa nisso. Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui no nosso segundo dia da Lei da Navegação, e estamos falando sobre Neemias como personagem principal desta lei. A palavra de hoje, Senhor, é encontrar um fardo, encontrar aquilo que queima o coração, encontrar aquilo que desperta a minha visão, entender que não é uma visão que me leva a resolver algo, mas é ver um problema que vai criar em mim uma visão, e aí então eu vou partir para a resolução desse problema. Que o Senhor Deus, Todo-Poderoso, que os Onemias, na Lei da Navegação, use sua vida em nome de Jesus. Amanhã, terceiro dia. Deus abençoe sua vida.